Eu sei que sua inteligência nunca foi nem serão geniosas, mas preste atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. Quem presta atenção se concentra e quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra. E a razão para ficarem contentes. Se prepare para ter nova vida. Uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era. E a gente onde fica? Já tudo se explica. Com sua presença terão recompensas. Quando eu ocupar o meu trono. Injustiças farei com que façam. Então se preparem. Preparado. Vamos estar. Pra quê? Para a morte do rei. Por que ele está doente? Não, bobo. Vamos matá-lo. E Simba também. Não tem ideia. Quem quer um rei? Morra os reis. Idiotas. Haverá um rei. Eu serei rei. Fiquem comigo. E jamais vão sentir fome outra vez. Vocês que serão mais amados. Foram tudo o que eu tramar. Vou distribuir prêmios fartos. Para amigos que estejam afim. Mas quero deixar algo claro. Não vão comer nada sem mim. Se preparem para o golpe do século. Se preparem para a trama sombria. Bem meditada e bem calculada. E um rei rejeitado será coroado. Por isso eu disputo. Por isso que eu luto. O trono terá que ser meu. Seus amigos não me desamparem. Se preparem. Seus amigos não me desamparem. Se preparem. Seus amigos não me desamparem.